E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e olha só galera onde eu estou, eu estou aqui no canhão espacial que é nada mais nada menos que meio milhão para você usar o manual e setecentos, é, setecentos e cinquenta mil Olha lá o trem passando, bateu você hein Gabriel? Bateu Estou falando que esse trem é rápido Bom galera, ele é quase um milhão para você usar ele cara, é absurdo o custo desse canhão e você só pode usar daqui 30 minutos um próximo canhão O que a gente vai tentar aqui galera? Bom, só vai justificar esse preço por dois motivos O primeiro, você está com raiva muito grande de alguém, muito grande de alguém, você quer lascar com o cara de qualquer forma, aí você usa o canhão que você encontra o cara em qualquer lugar do mapa E segundo, ele tem que parar o trem, então se ele não parar o trem é sacanagem, tá ligado? Então como vocês estão vendo ali ó, o Gabriel ele está ali na linha, e aí Gabriel? Fala de janta, fala galera Bom, como vocês podem ver ele está ali, e seguinte, a gente vai usar, você já usou esse aqui? Eu só usei o manual só Manual? Qual a diferença do disparo e tiro de canhão? Eu acho que ele, não sei se ele vai me localizar sozinho, ele vai vir sozinho, vai me seguir, não sei Mas o manual eu consigo controlar e botar para onde ele vai atirar Ah, vou usar esse aqui, esse é automático Acho que já está, deve estar funcionando isso aqui já Espera aí Espare um canhão Ah, você está, fica na linha do trem, que já posso disparar em você Você está na linha do trem? Eu acho que o manual a hora seria melhor, velho Fica bem rente a linha do trem Bem assim, rente a linha do trem Bom, você não vai precisar me avisar Eu não sei o tempo de disparo desse canhão aqui O trem está chegando, é 3 segundos, mais ou menos 3 segundos? Fica de frente, de frente a linha do trem De frente a linha do trem Aí, aí, você está, né? Estou Vai, eu vou disparar Vou disparar Pode disparar Vai E aí? Chegou nada ainda Onde está o trem? Está passando aqui Ah, mano, está ativo o bagulho Demora um pouquinho Foi embora Coloca o manual que é de 3 segundos, mano Mas não acertou você ainda, né? Não Não, beleza, está ativado Então vamos esperar o próximo trem Fica aí na linha do trem, continua Tá, deixa eu voltar aqui Polícia está Eu achei que só de... Está ativa Eu vou ter que disparar lá Está lá Espera aí Apertar o mouse direito O mouse esquerdo aqui Eu disparo Então fica aí Tenta, tipo, ficar assim Do lado Mesmo que o trem passe por você E não tinha certo Porque aí eu acho que o... Não sei se o Randy vai pegar no trem Mano, fica em cima do trem, velho Você consegue subir em cima do trem? Consigo Fica em cima do trem Boa Deixa a próxima vez que ele vir, então Beleza, perfeito Você vai ficar em cima do trem Vai ficar perfeito Então, galera Vamos esperar o trem Passar aqui O Gabriel vai subir em cima dele Então não vai ter como errar E tenta ficar no vagão No primeiro vagão Mano, vai ser só um O motorista, né? É Pou Vai ser só um Vamos ver se vai desgastar Se derrubar o trem Vai ser da hora demais Ó, galera O trem está vindo Vamos ver se o Gabriel Vai conseguir subir Que estranha Troll Caraca, mano Estou empolgado Se derrubar o trem Vai ser muito louco, mano Vai ser mesmo Pelo menos aqui na minha cara Consegui Aí, você está em cima Você está em cima Estou Caraca, estou em movimento Vou lá para o primeiro vagão Vai lá, vai lá, vai lá Não acompanha nada aí? Estou O bagulho está acompanhando você Caraca, você está em cima Bom, vamos lá Vou atirar, vou atirar Vou atirar, vai Dois Três Nossa Você matou? Matou Explodiu tudo O trem está andando, velho Que sacanagem Trém blindado Bom, seguinte Vamos fazer assim, galera Ó, agora eu vou ficar no lugar dele Gabriel, eu vou subir no trem Só que você vai usar o manual, beleza? Aí você vai tentar dar no trem Porque eu acertei você Talvez, sei lá O bagulho atinge você E não dá dano em área Aí você atira no trem Só que eu vou ficar em cima dele E vamos ver como é que vai ser, galera Mas a princípio aí Já se sabe que Né? Então, bora Vai lá pro seu complexo Bom, galera Ó, o Gabriel já está lá E ele já está me vendo aqui Está me vendo, Gabriel? Tô, tô vendo Beleza Vou Vou parar aqui Ele vai usar o manual Dessa vez ele não vai me acertar Ele só vai focar no trem Como eu estou aqui, né? Vamos ver se ele vai me acertar Então Vamos ver Bom, por enquanto o trem não passou Vamos esperar o trem passar Está me vendo aqui, ó Pulando Fica verdinho, né? Não fica? É, fica verdinho Um quadrado verdinho em você É Dá, mano Você já está com o canhão ativo, né? Pronto para atirar É, ele está ativo Aí quando eu clico para disparar É, um É, isso Não, no coisa também é No coisa também é Tem mais coisa para gravar? Não, só isso Só Olha lá, está passando Ó, galera O trem está passando lá Já deixa bem próximo ali, ô Gabriel Do Daquela cruzamento Que eu vou pegar um pouco mais para trás aqui Só não pode É o É o espaço, né? Que sobe, né? Não lembro É o analógico Sobe e desce Não, não estou no controle Não, o O scroll do mouse Que scroll do mouse, velho? Ah, não, não Você quer subir em cima do trem? É para pular É o É o espaço Aê, pô Subiu Calma aí, deixa eu ir lá na frente Já vai Vai acompanhando Vai acompanhando Estou acompanhando Beleza Ele já passou do cruzamento, né? Já Beleza Ó, você pode já tentar Aí, você pode tentar mirar Na cabeça dele Que eu estou aqui filmando Não, moleque Não erra Beleza, não erra, hein? Tá Vai Será que vai sair um Calma aí, deixa eu vir um pouquinho para frente Que vai ter a contagem Tem uma curvinha ali Carra Pegou? Pegou Carra Pegou bem na frente dele Bem na cabecinha dele Foi, 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 foi Bom, galera Enfim O custo Não vale a pena Quase um milhão automático Como eu disse para vocês É só se você realmente Quer trollar alguém Ou alguém está fazendo um carregamento Sei lá Eu não sei se compensa É muita grana, velho 500 mil e 750 mil É muito dinheiro Numa arma Certo? Mas é isso aí A gente fez o teste E o trem bala aqui Pelo menos para ele não funciona, velho O trem é bolado, né? Mas só o Hulk aqui Ah, eu vou morrer Nossa Eu morri Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clicando gostei Valeu, Gabriel Tamo junto de nada Valeu, galera Obrigado, galera Por assistir Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau